Olá a todos, bem-vindos a mais uma Opinadella. Hoje vamos dar uma vista de olhos ao Zelda Breath of the Wild. Estou aqui com o Luís Martins. Olá, Rui Modesto. Então, tudo bem? Temos aqui uns quantos clipes a passar. Nós estamos a fazer comentário por cima porque ainda não se pode mostrar longa duração de clipes, por isso temos aqui algum tempo limitado daquilo que vos podemos mostrar. Luís, tu ainda não estás a jogar, mas tens alguma dúvida pertinente que tenhas, que queiras mesmo saber? Primeiro, quanto tempo de jogo é que tu estás, mais ou menos, que é para contextualizar aqui os espectadores. Três horas, mais ou menos. Três horas de jogo. Ok, ainda estás naquela primeira zona, naquele plano alto? Não, já saí do plano alto, tens de fazer quatro puzzles e depois dão-te o paraglider e podes fazer glide dali para fora, que é bastante fixe. Fazer o glide abre-te muitas opções, porque podes basicamente subir a sítios altos e atiras-te e consegues ir a sítios que se calhar pensavas que não conseguias ir. Interessante. Então, dirias que já viste uma das zonas do Breath of the Wild por completo ou achas que é daqueles jogos que tu vai fazer voltar a essa zona, tipo, porque vais bokear uma nova habilidade que vai permitir explorar outras coisas? Neste momento parece-me que o jogo quer mais que as pessoas sigam em frente e não fazer muito backtracking, pelo menos para já. Dirias que tens uma ideia do que é que vai ser uma zona completa em Breath of the Wild? É uma coisa interessante, especialmente porque tivemos agora há pouco tempo a jogar Horizon Zero Dawn e nesse jogo vê-se nitidamente as coisas estão marcadas e faz as atividades e por aí fora. No Breath of the Wild, inclusive, eles querem que tu subas a torres e, tipo, metas as tuas próprias marcações para saber para onde é que vais, ou seja, o mapa mostra muito pouca informação, por isso. Saber se uma zona está completa ou não, acho que vai ser um pouco complexo. Então, usem os olhos, basicamente. Exatamente. Está bom, opa, olha, o Breath of the Wild tem... Eu tenho muitas... Eu acho que vai ser um jogo que eu vou adorar, mas eu acho que os fãs de Zelda não estão a contar com o que é este jogo e há muitas reservações que eu tenho porque acho que fãs de Zelda não estão habituados a este tipo de sistemas. Primeiro, Breath of the Wild é um jogo com um monte de sistemas. Não só sistemas da própria personagem em termos de habilidades próprias e tudo isso, mas o próprio mundo é bastante dinâmico com a meteorologia e... Epá, há um monte de coisas. Portanto, a minha primeira pergunta. Sentiste que tiveste de lidar com demasiados sistemas? O jogo foi-te apresentando sistemas aos poucos e foi fácil de compreender? Ou ainda achas que é um jogo enorme e que ainda não tens, digamos, uma ideia do que é o geral? Acho que o jogo é, de facto, enorme e é um jogo que faz muito pouco... Não te segura muito a mão, ou seja, ao passo que os outros jogos costumam dizer Epá, olha, vai aqui e faz isto neste jogo. O mais que me fizeram foi, tipo, marcaram-me um pontinho no mapa e disseram-me Olha, vai para ali! Mas, tipo, nem te dizem como é que chegas lá, o que é que vais ter de fazer quando lá chegas. E os próprios sistemas do jogo não são... Epá, tipo, há certas personagens que de vez em quando apresentam-te um sistema do género. Epá, olha, se cortares esta árvore num certo ângulo, ela cai de uma certa maneira. Mas não te explicam porquê. E depois tu percebes, logo um pouco mais à frente depois de falares com essa personagem, Epá, de facto, se eu cortar a árvore aqui, corta ela cá e faz uma ponte. E lá está, estes são os sistemas que tu estavas a dizer que tens muitos sistemas de físicas, bem como fogo. Aliás, tu podes fazer uma catapulta, metes uma pedra, metes um bocado de ferro lá em cima e, basicamente, fazes como se fosse aqueles boletos das crianças, atires um colhado do outro lado e o Link sai a desesperado a voar. E, tipo, morres, basicamente, se caíres no chão dessa maneira, morres. Por isso tens de usar depois o Paraglider para aterrar. Mas tens uma carrada de sistemas deste género que tu consegues fazer coisas interessantes. Podes pegar numa caixa de ferro e largar em cima dos Goblins, por exemplo, e eles morrem. Tens um poder especial que podes paralisar objetos e depois dás pancadas nos objetos e depois, quando o efeito do poder acaba, o objeto sai todo disparado na direção que tu bateste. Epá, tens várias coisas deste género que são, como estavas a dizer, vários sistemas em cima dos sistemas. E é um jogo que não é o típico Zelda. E um outro sistema que tu tens, que acho que há muita gente que vai ficar, assim, um bocado confundida, é a história das armas se partirem rapidamente. Pois, quão chato é isso? Eu acho que ainda não vi nenhum jogo que tivesse armas que se partissem e que eu dissesse Que giro! Armas que se partem! Não, isso não foi uma coisa que eu disse nunca. Sempre foi filha da mãe das armas. Epá, é uma das coisas que, para já, acho que de um certo ponto não faz assim muito sentido. Porque às vezes, tipo, eu estou a bater num Goblin com uma espada e eu assim, Epá, como é que eu parti esta espada a bater num Goblin? Epá, não faz assim muito sentido. Mas, de facto, é uma coisa que, a mim, parece-me mais chato do que é na realidade Porque eu sou um order, ou seja, depois começo a apanhar todas as armas que conseguir E depois estou sempre a usar a arma mais fraquinha, quando, de facto, não há muita razão para isso Porque se usares uma arma forte, mesmo que a estragues, normalmente estás a estragar a arma, quer dizer que estás a lutar, e vais poder ficar com a arma do bicho que estás a matar. Por isso não é, Epá, não há uma coisa do género, Epá, de porra nunca tenho armas, isso não acontece. Aliás, tem acontecido exatamente o contrário, que é, normalmente tenho demasiadas armas, demasiados escudos e demasiados arcos, e depois tenho que estar sempre a ir a um inventário e deitar um arco fora, porque apanhei o melhor, porque estou sempre cheio. Quando, de facto, acho que o jogo vai ser muito mais divertido para mim, se eu simplesmente, Epá, usar as melhores armas, e quando for desfazendo delas, vão aparecer mais. Estão sempre a aparecer mais armas. Falar em coisas que parecem ser chatas, isto de quem está a ver de fora, e imagino que o sistema da meteorologia e a temperatura do link ainda não te tenham afetado muito. Já passei por uma das zonas que são mais frias do que o normal, mas fiz uma quest que me deu uma túnica que previne os efeitos do frio, basicamente. Mas caso contrário, também podes fazer comida, tipo, tu apanhas uns pimentos e misturas um bife com uns pimentos e basicamente ficas com uma carne picante que te aquece para ir espar as zonas frias. Pronto, lá está. São esses tipos de sistemas que, se calhar a mim nem me incomodam tanto, mas que faz Zelda, se calhar não estão muito habituados. E quando vêem o link com uma espada a matar goblins, dizem Ah, eu quero este jogo porque é Zelda, mas atenção, que tem esta componente survival de que ninguém está muito habituado, ou pelo menos faz do género. Dirias que essa componente é bastante presente? É uma preocupação constante ou passa ao lado? Não, não há uma preocupação constante. Pelo menos por enquanto, lá está. Ainda estou no início do jogo, só tive de passar por uma zona que era um bocado mais fria, mas lá está. Havia uma maneira de contornar isso com a armadura que eu apanhei, porque me cruzei com uma quest. E as quests neste jogo, às vezes, são coisas simplicíssimas, do género. Esta da armadura, que eu já tinha ouvido e sei que posso falar dela, foi, eu cheguei a um sítio em que vi um diário e estava lá no diário a dizer Epá, esqueci-me desta receita de comida. E falta um ingrediente numa receita. E tu cozinhas esse prato, basicamente, que menciona no livro, e dás à pessoa que é o dono do livro e ele diz Epá, isso é bueda fixe, mas agora já não preciso desta armadura que previne dano contra frio, podes ficar com ela. Estás a perceber? Uma coisa muito orgânica, nem me apareceu no quest logo, nem nada do género, foi tipo, eu vi isto, fiz a receita e quando cheguei ao pé da personagem, disse Epá, olha, fixe, toma. O jogo está, assim, muito orgânico neste aspecto. Também tens quests, naturalmente, que aparecem mesmo lá no log. Aliás, acho que muita gente, quando sair daquela primeira zona, eu não posso falar disso, mas a quest que aparece, Epá, aparece logo que é tipo a quest final, que é assim um bocado estranho. Mas, Epá, depois vão-te dando-se o quest das coisas que vais ter de fazer e pronto. Uma outra coisa que eu achei interessante, é que estes elementos que nós temos estado a falar, também, como por exemplo o fogo que se alastra pela relva, se for relva seca e por aí fora, Epá, isto interage tudo junto, tu tens, inclusive é uma arma que tu apanhas que é uma folha, e podes empurrar coisas. E com isso, Epá, consegues fazer várias coisas neste mundo de Zelda que não é normal. Por isso, eu diria mesmo que isto é mais sandbox que alguma vez se viu um Zelda fazer. Consegues resolver vários puzzles através de físicas. Inclusive, mesmo quando estás simplesmente a matar um campo de goblins, que pode ter uma caixa de tesouro ou qualquer coisa do género, quando estás a matá-los, tens várias maneiras de como podes fazer isso. podes atacá-los de longe com o arco, podes encontrar um sítio que tenha uma pedra para atirar para cima deles, podes encontrar um sítio que possas atirar um item qualquer que cause uma explosão. Tens várias maneiras. Inclusive, eu já tenho as bombas também. O Link consegue fazer bombas que detonam à distância, por exemplo. Certo. Por acaso, Epá, é das coisas que mais me atrai no Breath of the Wild, é ter todos estes sistemas, interagirem uns com os outros, e o jogo simplesmente dar a liberdade ao jogador de resolver os problemas como quer. No entanto, muitos destes jogos, às vezes, o que fazem é dão-te a liberdade para fazeres as coisas como quiseres, mas geralmente há uma solução que é a mais acertada ou que é a mais eficaz. Sentiste-te muito isso neste jogo? Ou é mesmo, Epá, diverte-se? Epá, no início, os primeiros campos que vão aparecendo, às vezes tens aquelas soluções que é a mais óbvia, mais fácil de todas, que é tipo, olha, empurra um calhau por baixo desta montanha e eles morrem todos. Mas à medida que vais avançando, eu notei que nem tudo é assim tão simples e tens certas situações em que é mesmo não. Aqui vais ter até mesmo de combater e desenrasca-te, estás a perceber? E tens de lidar mesmo com o combate. E por falar no combate, o jogo não tem problema nenhum em matar-te com um one-shot, um hit. Já me aconteceu várias vezes, eu estar muito bem a lutar com estes Bokoblins vermelhos, que são os mais básicos de todos, e do nada vira assim um azulinho com uma espada assim um bocado mais forte e chega-se ao pé de mim e tipo, pum, one-shot, quatro corações. Estás fixe? E eu fiquei assim, então, mas... Espera aí, o que é que aconteceu? É o que eu já refarei. Mesmo jogando as demos, que este jogo não é fácil. E especialmente no início, não sei se este jogo te guia mais um bocadinho do que nos guiou na demo, mas enquanto estamos a tentar perceber os sistemas e a jogabilidade do jogo, o jogo não tem problema nenhum em matar-te, não obstante. Nem nada. É que não tem problema. Continua a ser tal e qual como na demo. Aliás, o início é igualzinho àquela demo que nós jogámos. Tu começas dentro da gruta, sais, e quando sais lá para fora, pá, tipo, estás entrega aos teus próprios caprichos, basicamente. Fazes o que quiseres e morres da maneira que quiseres. E uma coisa que eu reparei é que ainda estou a demorar um bocado a habituar-me aos comandos, tipo, trocar entre os diferentes poderes e as diferentes coisas que o Link pode fazer. Inclusive, às vezes estou a tentar, tipo, isto é uma coisa que é um bocado frustrante para mim, a história das armas, que é tipo, com as armas nem é muito chato, porque, tipo, ok, a minha espada partiu, se eu troco de espada, faço isto, faço aquilo, ou então está uma espada melhor no chão, tu podes simplesmente atirar a outra espada, porque dá para atirares os itens para acertares em mobs e ir para ir fora. Mas, por exemplo, se eu apanhar um escudo, se quiser apanhar um escudo melhor do que os que tenho, e estou com os escudos cheios, tenho de ir mesmo ao inventário, deitar um escudo fora, e depois sair do inventário e ir apanhar o escudo novo, estás a ver? Isso é uma coisa que, pá, fica assim ali um bocado hesitante. Certo. Gostava que isso fosse mais dinâmico, houvesse uma opção melhor para, tipo, pá, deita esse escudo fora, ou tens... Este escudo é melhor que os que tens, vamos deitar o mais fraco fora e apanhar este automaticamente, por exemplo. Acho que é uma coisa que poderia ser feita. Bom, infelizmente, por algumas restrições que temos, não temos muito tempo que sobra. Rui, dois minutos, o que é que te surpreendeu mais? E que coisas te destacarias do tempo que jogaste? O que me surpreendeu mais, sem sombra de dúvida, foi a dificuldade do jogo, que surpreendeu-me muito pela positiva, que é, não é aquele Zelda, tipo, e que estás à espera que chegas lá e, tipo, consegues matar tudo logo, lá está. Tens um grau de desafio que eu não estava à espera e que, para mim, é espetacular. E, para além disso, lá está, os sistemas, apesar de eu já saber como os sistemas funcionavam, quando tu vês tudo a funcionar, lá está, cortar uma árvore, fazer uma ponte, é uma coisa super dinâmica, ou fazeres a catapulta, que é uma coisa super simples de fazer, assim que apanhas um dos primeiros poderes, vais poder fazer a catapulta e, epá, são coisas interessantes e, quando tu começas a ver a maneira como as coisas interagem umas com as outras e aquilo que tu consegues fazer em cada situação, pá, é sempre surpreendente. Pronto, muito obrigado, Rui. Isto soube a pouco, portanto, acho que, uma vez que não tínhamos tantas restrições, mas, se calhar, voltamos a mostrar e a falar do Legend of Zelda Breath of the Wild. Jogaste na Switch em termos de performance, tudo bem? Um bocadinho de frame dips em algumas zonas do jogo. Não sei se lembras quando fomos à demo, tiveste aquela situação que falaste que o flurry estava com grandes frame dips, mas o flurry está impecável. Quando estás perto de muita relva a mexer ou de muito fogo a passar, nota-se, de facto, que leva ali um hit de performance e, curiosamente, não costuma acontecer quando está em modo handheld. Será por causa da resolução, não é? Porque em handheld estás a jogar a 720. 720, exatamente. E na televisão jogas a 1080, por isso, acho que é por causa disso. Exatamente. Ok. Muito obrigado, Rui do Leste. E até uma próxima. Fiquem com slots e tal. Até a próxima. Tchau, tchau.